Direto ao ponto Rá, rá, rá É impressionante como nada muda E o pior A grande maioria das pessoas Sempre caem no mesmo Coisa Então onde você saiu correndo pra comprar dólar Onde você saiu correndo pra vender Ações Porque de novo você vai atrás De conversa fiada Agora os analistas Estão recomendando a ação pra tudo que é telado Estão falando que o dólar Vai a 6 Eles falaram que a bolsa é a 112 Mil pontos Já passou dos 125 mil Alta de 1% Vai Atrás de conversa fiada Pra você ver, trouxa Trouxa Eu tô falando aqui há mais de dois meses Que o preço das ações Estavam de graça Com a alta do dólar Elas ficaram mais baratas ainda Talvez as ações mais baratas no mundo Não se vende coisa barata Coisa barata se compra Mas a gente precisa falar o óbvio aqui Nós estamos vivendo um mundo Que de cada 100 99 falam a mesma coisa Nós estamos vivendo um mundo Que cada 100 Tiram as mesmas fotos Falam as mesmas frases Comem as mesmas coisas Vão no mesmo lugar É tudo igual E você vai atrás dos iguais Se você falar o óbvio O simples Que as pessoas entendem Você já é o diferente E aqui a proposta Não é enganar ninguém É explicar E vou dizer mais A bolsa continua barata Hoje um e-mail da queda do dólar Ah, porque o presidente falou Ah, porque aqui ele diz Meu, se você vai atrás Do que aqui ele diz O que ele falou O que fala a mídia O que falam os analistas Eu tenho certeza De uma equação muito clara Você só vai perder dinheiro E fazer besteira Por isso que a proposta aqui É ser diferente E ser diferente Hoje É falar as coisas Que ninguém fala Por incrível que pareça Esse é o mundo Que estamos vivendo Não Venda nada Apenas se você precisar Do dinheiro Tudo bem que teve Uma alta expressiva Venda um pouco Se precisar Mas não dá pra vender ações Nesse preço Tem um monte de ações Aí dando porrada Um monte de analistas Recomendando um monte Agora Onde eles estavam Há um mês atrás Onde eles estavam Há dois meses atrás Inflação Porque os Estados Unidos Porque o Biden Porque o debate Meu, você não pode Ir atrás de conversa fiada Me mandaram uma mensagem Com o analista Dizendo que os PL Estavam muito baixos Mas os PL Estavam baixos Desde março Com o dólar Então eles ficaram Mais baixos ainda O diferente É quem não fala As bobagens E as asneiras Que esse pessoal fala Âncora Desancoragem Expectativas Não estão ancoradas Não estão ancoradas Sabe o que é isso aí? Blá 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 De um monte de economista Que não sabe nada Se apagar o computador Do laptop dele Ele não te responde nada Se ligar Ele vai olhar as curvas E dizer A previsão é essa Deu Para entender E aí O que é isso?